Em primeiro lugar, gostaria também de agradecer Marcelo, Marcelo, Arklei, e Evelyn, que estão ali atrás, pelo convite, é uma honra estar aqui, fiquei muito feliz. E também estou muito satisfeita em estar dividindo esse espaço com a Denise e com o Douglas. A Denise, já faz algum tempo que eu conheci aqui em Minas, orientando o professor Fabris, que, infelizmente, não deu para vir, ele está em Portugal, não é isso? E daí não coincidiu, mas foi uma pessoa que, no início da arqueometria, teve uma contribuição fundamental. Só para vocês terem uma ideia, e não sei se vocês sabem, se o Marcelo sabe disso, o Fabris fazia parte do comitê de área da CAPES, que estava julgando as pós-graduações. Naquela época, eu estava ainda tentando convencer todo mundo que arqueometria era importante. Ninguém me levava a sério. Eu contei isso lá no Congresso. E daí o Fabris chegou para avaliar o curso de pós-graduação de Química. E eu estava lá tentando criar linha de arqueometria e não conseguia. Estava na linha de Química Analítica, que não tinha muito a ver. E daí ele chegou com aquela visão que ele tem e disse, não, é por aí. Eu acho que vocês têm que criar, sim, essa linha, nessa área, e será de grande importância para o Brasil. Então, o professor Fabris teve esse papel fundamental, foi quem me salvou naquele momento de colocar. Bom, a nossa apresentação, estou colocando até nossa, porque foi o Hélito que me ajudou a montar. Eu vou ficar em pé, eu prefiro. Eu fiz, assim, dedicada aos alunos do Marcelo. Aos alunos daqui. Porque eu sei que os colegas já viram muita coisa do que eu vou dizer aqui, do que eu vou falar nos congressos, nos trabalhos que a gente apresentou. Mas eu me sinto hoje bem mais, estava falando para eles, eu sou arqueóloga, bem mais arqueóloga do que química. Eu fiz química lá no comecinho da minha vida. E daí, então, eu quero mostrar problemas que a gente pode resolver da arqueologia usando a química. Oi? Não, não, está bom, pode deixar. Mas se alguém puder passar para mim... Então, eu botei um pouco, tipo um histórico, do que foi arqueometria para a gente, no Piauí, desde o seu iniciozinho. Então, pode mudar. A gente, na realidade, começou, a gente pode dizer, em 1986. Eu fui fazer, quando eu tentei fazer um doutorado no Brasil, eu não consegui, eu fui para a França. E lá eu consegui começar com o DOA, que, na realidade, é o mestrado, um equivalente a um mestrado. E, justamente, comecei... O problema químico, o problema arqueológico era o quê? Estudar aquela tradição, que na época, Márcia, existia essa classificação em tradição, subtradição e estilo da arte rupestre brasileira. E hoje não tem mais essa classificação. Hoje a gente já não considera, não é mais tão importante isso. Mas eu queria ver, será que tinha diferença, vamos dizer, um povo da tradição nordeste, na hora de preparar a tinta, o pigmento, fazia de uma forma diferente do povo da tradição agreste ou da geométrica? Porque, no tempo, a gente sabe que tem diferenças grandes. E a forma de preparar esse pigmento? Será que era a mesma ou não? E daí eu já utilizei... Só mostrando aqui imagens da tradição nordeste, que é essa bem figurativa, bem desenhada, que vocês já devem ter visto. E a greste é essa aqui, bem estática. E a geométrica é essa de si. Que a gente não consegue, não figurativa, identificar as figuras. Então, nós fizemos justamente essa análise dos pigmentos, utilizando as técnicas existentes na época. As análises foram feitas no Laboratoire de Recherche da Monument Storric, do Ministério da Cultura da França. E lá os equipamentos que nós tínhamos disponíveis, inclusive uma coisa importantíssima e fundamental eram as técnicas de exame. Não de análise puramente, mas só de observação. E isso é impressionante como já dá muito resultado. Daí eu trouxe umas imagens que já estão muito... Só mostrando. Eu fiz como exame. Simples observação em lupa binocular, daquelas microamostras, que eram da ordem do miligrama. E fiz também, preparei cortes estratigráficos com resina poliéster, para poder aumentar em até 600 vezes o tamanho do que a gente observava. E daí eu fui fazendo análises também, utilizando essas técnicas. Como, por exemplo, acho que a fluorescência de raio-x, todos nós vamos falar bastante, porque é maravilhosa, porque ela é não destrutiva, e o equipamento na França estava adaptado a amostras menores. Então, chamávamos até de microflorescência de raio-x, mas uma técnica de bancada. A difração de raio-x usei, mas não deu bons resultados. Por quê? Porque nós temos amostras, quando a gente tem amostra, que tem muito quartzo, o quartzo, a gente faz a difração, e o que mais aparece é o quartzo, a não ser que a gente faça um ataque químico que acabe com ele, para poder... E aí deixa de ser uma análise não destrutiva, não é o ideal para a gente. Então, a difração já foi uma técnica que, para a gente, no caso de microamostra, não deu bom resultado. E também a transformação em pó. Utilizamos também... Tem uma pequena transformação, porque precisava, naquela época, só tinha condição, fazendo, preparando pastilha, que era o infravermelho. A gente não tinha como analisar sem transformar a amostra em uma partilha de KBR. Daí, também não considerei como uma técnica ideal pelo fato de destruir, de fato, a minha amostra e não me permitir fazer outras análises. E usei também a microscopia eletrônica de varredura, que aí, lógico, que todos nós... Ela é muito cara, mas é o ideal, é o que nos dá muito resultado. Então, só para mostrar, não sei se está dando a imagem para vocês verem aí, mas uma simples observação na lupa binocular já nos dá muita... Já nos resolve muito para questões arqueológicas mesmo. No caso, pigmento preto. Essa parte amarela que a gente está vendo é a rocha. Os cristais de quartos. E a camada de pigmento. E fazendo o uso da microscopia eletrônica de varredura, a gente viu que eram carvões feitos de quê? De ossos queimados. Então, imaginam a tinta preta feita à base de carvão animal, não carvão vegetal, que seria mais lógico. E daí, o pigmento amarelo, e você vê também a espessura bem fina que já dá para o arqueólogo, inclusive, tentar questionar sobre o estado físico que a tinta foi aplicada, se muito líquido, mais pastosa ou até sólida também. É um tipo de observação que já nos permite falar alguma coisa. Então, o amarelo deu a goitita com essas técnicas, sobretudo fluorescência, microscopia eletrônica de varredura, para observar, mas com a microsonda, com a fluorescência, na época não era o EDS, era uma micro fluorescência acoplada ao MEV, ao microscópio eletrônico. E daí o vermelho, que a gente também sabe que a constituição é hematita, a maioria dos pigmentos são vermelhos. Eu estudava a Serra da Capivara, então a Nied virava para mim e dizia assim, para que analisar se a gente já sabe que tudo é ocre, que tudo é óxido de ferro e hematita? Aí eu dizia, mas a fluorescência me dá uma composição elementar diferente, eu vejo os elementos que aparecem em menor quantidade, e eu vejo que tem diferença entre os vermelhos. Tem um vermelho que é mais rico em alumínio, tem um vermelho que é mais rico em cálcio, então eu consigo diferenciar um vermelho do outro. Mas mesmo assim não fui tão convincente, como hoje a gente tem mais condição de ser. E a gente continua observando, e essa parte, aquela amostra anterior é uma parte mais clara de um pigmento que é símbolo, que é o preenchimento do corpo de um ser vídeo, que é símbolo do parque Serra da Capivara, que depois eu vou mostrar para vocês a imagem. E essa é da parte mais escura. E naquela época, década de 80, a gente só conseguia dizer que a composição química é a mesma, não muda. É pela fluorescência, pelo meve, ferro, predominantemente ferro, com um pouco do titânio, que a gente sabe que sempre aparece junto. E também alguma pequena variação nos elementos menores. Mas não que seja assim, que eu considere um marcador químico. Depois eu até conto uma história engraçada, que a gente encontrou o níquel no pigmento e ficou superfeliz, achando que esse era o nosso marcador químico que a gente tanto procurava. Depois eu descobri que o níquel vinha sabe de quê? Da ponta do bisturi que eu tinha usado para coletar a amostra. Então, olha o problema. Aí eu digo, é necessário, no caso da arqueometria, em primeiro lugar, quem traça problema é o arqueólogo. O problema, quem eu quero resolver, é o arqueólogo. Não é o especialista em arqueometria que vai tentar resolver um problema. Quer dizer, o especialista em arqueometria vai tentar resolver o problema. Mas o problema, quem vai, de fato, traçar é o arqueólogo. Mas é fundamental a presença também do arqueólogo no laboratório. Por quê? Justamente por esse tipo de pequenos erros que possam vir a cometer. E daí, na época, inclusive, depois eu conto também, mas estavam sendo analisados os pigmentos de lascô, da gruta francesa, no mesmo laboratório. Estava encontrando aquele vermelhão, que era um horror, porque dizia que a gruta de lascô datava de quê? Da Idade Média. E não do jeito que se considera que é do Paleolítico Superior. E aí foi preciso, de fato, um arqueólogo lá dentro para dizer que tem algum problema com vocês, e eles foram ver o erro, a contaminação estava no equipamento. Então, é preciso esse casamento existir mesmo entre o arqueólogo e o físico ou químico, mas o especialista que está analisando. Bom, também, só pela observação, gente, já dá para ver. Isso é um pigmento cinza. Aí foi uma grande surpresa, porque a cinza é a mistura de quê? Do branco com o vermelho. O branco com o vermelho é para dar rosa, não é para dar cinza. E, quando fizemos a análise química, vimos o vermelho é hematita. O branco com o callinita. Ou seja, nós vemos hoje a tinta cinza, mas ela não foi pintada em cinza. Ela foi pintada rosa. Com o passar do tempo, a camada superficial oxidada, o processo de envelhecimento mudou a cor que nós vemos hoje. E isso aconteceu com outras cores, não só com cinza. Inclusive, isso me levou, na época da tese, a tentar reconstituir a tinta, botar em uma máquina de envelhecimento, envelhecer 500 anos, para ver essa mudança. E, de fato, quando você prepara e envelhece 500 anos, continua rosa. Não fica cinza. Teria que envelhecer mais. Só que, lógico, quando estamos em uma tese, não temos muito tempo para fazer outras coisas. E daí tinha que ter voltado. Agora, quem sabe, um aluno queira. Bom, esse aqui é o famoso pigmento azul da Serra da Capivara. Inclusive, dá nome do sítio. Toca dos Viadinhos Azuis. E, quando nós fomos fazer análise, já na observação, você vê essa camada azulada, bem azulada. Mas embaixo dela tem uma camada preta que nós analisamos por quê. Microscopia eletrônica de varredura. Foi a observação. E nós vimos que ali tem carvão. Carvão, ou seja, foi pintado em preto. E essa camada em cima aí é um silicato. É a degradação do arenito. Que, vamos dizer, deu essa imagem translúcida com o pigmento preto embaixo. Infelizmente, a tinta azul ainda não foi encontrada nas pinturas mesmo. Outros casos também. Essa aí era uma pintura lá no BBF. que é um dos sítios mais famosos da Serra da Capivara, que era cor de rosa. Aí você vê que embaixo tem o vermelho, bem claro também. Então, todas as análises feitas só com a simples observação na lupa binocular e com a análise mesmo da fluorescência acoplada com o microscópio eletrônico de varredura, que foi o que mais nós usamos. Bom, e aí a questão das... Eu estou defendendo muito essas técnicas de exame porque realmente nos dá muita informação para ver os casos de superposição, que às vezes não é bem nítido no campo, mas quando você observa aí, você vê direitinho quem está por cima. Pode passar para o próximo? Vai ter que desligar. Então, eu vou só falando. Eu acho que se a gente não tem, vamos dizer, todos os equipamentos para fazer as nossas, todas as análises que a gente necessita, eu acho que, em primeiro lugar, se a gente faz uma bela observação, antes de levar para um outro laboratório, por exemplo, o Lucíncrito, que é o nosso sonho, é a maravilha de todos. Mas, antes disso, que a gente faça essa no laboratório mesmo, que acho que todo mundo tem uma lupa. Essa é a imagem que eu falava para vocês, que é símbolo do parque, o servídeo, e o preenchimento ali do corpo, não sei se dá para ver, mas tem uma parte mais escura e outra mais clara. Na época da minha tese, na década de 80, eu só conseguia dizer, tudo tem a composição química igual, idêntica. Essa parte aqui, mais escura, e essa aqui, mais clara. Mas tem a mesma composição. E hoje, justamente graças a outras técnicas, sobretudo com a colaboração do professor Fabris e do Luiz Carlos, utilizando a técnica Mons Bauer, a gente consegue ver que tem, sim, diferença, que uma tinta é bem diferente da outra. Mas nós vamos chegar lá. Bom, também conseguimos, através dessa observação na lupa e também das análises, lançar a hipótese sobre a técnica de preparo da tinta. A gente conseguiu observar que o ocre, quando ele é coletado na jazida, ele tem cristais de quartos grandes, misturados. É uma coisa bem heterogênea. Enquanto ele já encontrado nas camadas arqueológicas, que no caso do BPF foram encontrados, ocres, ele já não tem mais o cristal de quartos. E no sítio BPF foram encontrados concavidades, no fundo, com resto de pintura. Então, nos permitiu sugerir justamente o quê? Decantação, processo de decantação. Misturar para deixar areia, depositar e pegar só aquela parte e utilizar como tinta. E daí, lógico, que a nossa vivência lá nesse laboratório, que trabalhava com conservação de arte rupestre, especificamente, nos levou, nos abriu o olho para dizer que a gente precisa começar a se preocupar com isso. Não adianta ter um patrimônio maravilhoso de sítios, de arte rupestre, e daí perder. Então, vamos começar a trabalhar com conservação também. E daí a gente começou a ter esse olhar e ver os problemas, os inúmeros problemas de conservação, como, por exemplo, esse aqui, que é muito comum lá no Piauí, eu acredito que no Nordeste como um todo, que é durante a época das chuvas, o pessoal se muda para o campo para fazer as suas roças. E daí constrói casas justamente nos abrigos, constrói só uma parede, mas nos abrigos com pintura. E as pinturas são destruídas, lógico, por conta de fogo e de tudo mais. Problemas também de conservação de origem natural, como ninhos de vespas, essas deposições aqui de argilas, que aqui tem carvão, ou mesmo galerias de cupim, de térmitas, que são muito comuns. Também tudo isso nos chamou a atenção e nos levou a ter essa preocupação em estudar, analisar quimicamente. Isso é constituído de quê? Será que o fato de eu tentar retirá-los, às vezes eu não consigo de uma forma mecânica, mas usando produto eu vou solubilizar as tintas? Como eu vou usar? Como eu vou trabalhar? Outros problemas. Esse é bem recente, um caso no sítio, em Tocantins. Completamente coberto por micro-organismos, pinturas belíssimas, por micro-organismos. E aqui também, projeção de quê? De argila em cima das pinturas. No caso, depósito de algas. Algas, mostrando que esse ambiente era muito úmido e provocou desplacamento com pinturas. E também essas raízes de gameleira recobrindo pinturas. Então, esses são os inúmeros problemas de conservação que nós temos e que passamos a ter. Então, isso tudo nos mostrou a nítida necessidade de começar trabalhos nessa área. E aí, praticamente, a gente até não abandonou a arqueometria pura, mas se dedicou bem mais a essas questões da conservação. E começou a trabalhar. A trabalhar estudando, identificando cada um dos problemas e encontrando meios de solucioná-los. Então, da raiz da gameleira, ali, até uma homenagem a uma colega queridíssima, Ana Clélia. Está ali a foto dela, que não está mais com a gente. Então, aí a gente começou a fazer justamente esse tipo de estudo também dos problemas, dos depósitos de alteração, não só dos pigmentos, mas também do que a gente poderia utilizar para solubilizar esse depósito sem alterar as pinturas. E começou uma série de trabalhos. Então, você vê a imagem do antes e do depois, em cima e embaixo, na Serra da Capivara, ali as galerias de cupim, o antes e o depois, e os próximos, até tinta óleo, no caso, é um sítio lá de castelo do Piauí, aí você vê tinta óleo e também utilizando técnicas analíticas para ver, de fato, a composição delas, para poder encontrar uma forma de solubilizá-la. E depois que tirou, a gente viu que tinha uma gravura pintada de preto. Aqui embaixo, que nem aparecia por conta da pichação. Então, deixamos uma mancha ainda aqui para servir como testemunho do que tinha antes. Aí são só exemplos de alguns trabalhos, mas eu vou passar rápido, do que foi feito. Aquelas placas que a gente encontra nas escavações arqueológicas, aí também trabalhamos com o quê? Como a gente pode consolidar, reconstituir esse painel? Qual seria a melhor cola? Qual seria a melhor forma de reconstruir os painéis? Como colar? Então, foi também trabalho de iniciação científica, monografia de final de curso, junto com alunos, que a gente encontrou uma forma de recolar, porque a gente sabe também, pelas todas as cartas patrimoniais, sobretudo a de Veneza, de Burra, da Austrália, que a gente não pode usar produtos que são irreversíveis, tem que ser reversível e tal, toda aquela obediência. Bom, quando não conseguia colá-lo no lugar exato, botava, fazia uma reconstituição embaixo do próprio abrigo. E assim a gente fez para vários casos lá da Serra Capivara, porque ainda tem muita coisa para falar, pode passar, mas isso aí só para um exemplo do que a gente encontrou. Alguns trabalhos, são peças que foram encontradas em escavações arqueológicas, só para ver a quantidade, que, em geral, são muitas. O próximo, pode passar também, são algumas publicações nossas. Bom, e daí eu vou dar agora exemplos de trabalhos de alunos nossos. Então, problema arqueológico, técnica utilizada e resultado, o que foi bom e o que não foi. E o porquê. Vamos lá? Então, esse aqui foi meu primeiro orientando de iniciação científica, José Ociã Gadelha de Lima. Ele, inclusive, é professor da Universidade Estadual de Ceará e ele era diretor do campus de Crateus. Ele fez doutorado com o mesmo projeto, vamos dizer assim, aprofundando o projeto de iniciação científica. E fez doutorado aqui em Minas Gerais, com a doutora Dorila Piló. Foi muito alívio. Foi quando eu conheci o Fabris. Foi na defesa dele de doutorado, que eu fui da banca. e ele fez o quê? Análise química de ossadas humanas para tentar reconstituir a dieta alimentar. E daí, só que ele utilizou ossadas de Minas Gerais. Então, tem essa tese aí defendida. Não botei o ano, botei. Em 92, 93, foi a iniciação científica. Foi em 99, está aí. Bom, tem aqui em Minas. Depois, esses dois rapazes, o Reginaldo trabalhou com, inclusive, o material que foi tema cerâmica, reconstituição, justamente, estudo arqueométrico de cerâmicas arqueológicas Marajoara. Foi em 2005 que ele fez o mestrado dele lá com a gente. Que técnicas que ele utilizou. Na realidade... Vixe, então tem que ir mais rápido. Estão me dizendo que faltam cinco minutos. Bom, o outro... Só o anterior, rapidinho. Esse rapaz é muito interessante, porque nós encontramos um problema grave na Serra da Capivara. Era um sítio, Toca do Joel, que tinha lá uma mancha brilhosa, todo mundo achava que as pinturas também eram diferentes. Não era. O Joel passou óleo vegetal em cima das pinturas. Óleo de soja. E nós conseguimos identificar com o trabalho do mestrado dele. Pode ir passando rápido. Aí, bom, Bneild também trabalhou, tanto no mestrado quanto no doutorado, em iniciação científica, vendo o quê? A teor de fósforo em ocupações arqueológicas, para ver, justamente, indício de ocupação humana. Luiz Carlos, que hoje faz parte do nosso grupo, é o vice-líder do grupo. Ele trabalha justamente com o Mocibal Portátil. O nosso Mocibal Portátil, ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. A Maria trabalhou também com cerâmica. Vai ver mais rápido, porque senão os cinco minutos não vai dar tempo. Também esse trabalho do Renoir, muito bom que ele fez com essa... Não sei se vocês sabem, está lá no Piauí, a segunda usina de laticínios do Brasil, mais antiga, a primeira do Nordeste, toda degradada, toda acabando, caindo. E o arquiteto que ia fazer a restauração não sabia por que um lado estava inteiro tijolo, o outro lado estava mais degradado. Era o teor de sal, que estava muito maior, porque era ali que eles armazenavam o sal. Por isso deixou... Então, a gente consegue ter umas respostas para alguns casos. Então, esse é o outro, que hoje é professor também nosso lá, e fez também a dieta alimentar, o mestrado dele, reconstituição de dieta alimentar, mas foi para a Serra da Capivara dessa vez. Vamos passar. Esse trabalho foi, inclusive, capa da Química Nova, da TET. Só estudo de pigmentos. Esse aqui foi de sítios lá do Vale do Catimbal. Pode passar. Douglas trabalhou com o sedimento lá da Pedra do Ingá, que a gente fez algumas coletas, para ver também a ocupação. O Alunilso trabalhou com sete cidades, revendo outras técnicas, porque as técnicas que a gente tinha utilizado, os resultados não tinham sido bons. Ele já usou rama bastante e deu resultados maravilhosos. Igor também, hoje, é arqueólogo da Federal do Piauí e continua trabalhando com arqueometria. Hoje está fazendo doutorado. Pode passar. Trabalho do Antônio também, porque não sei se vocês sabem que teve uma batalha para a independência do Brasil lá no Piauí. não está em livro de história nenhum. Não é, Clei? A Batalha do Gemi-Papo. Porque ela aconteceu depois da independência. Mas por que ela aconteceu depois? Porque aquela parte ali continuou de Portugal. E essa batalha foi importantíssima, porque ela simplesmente impediu que aquela parte toda ali, Piauí, uma parte ali do Maranhão, Caxias, pega ali tudo, Ceará, ficasse para Portugal. Mas ela não é considerada. E também tem, historicamente falando, não se sabe ao certo ponto exato onde foi a batalha. E o mestrado dele, que está agora que ele qualificou, ele está estudando, justamente estamos fazendo prospecção e análise, buscando o quê? Indícios justamente de elementos pesados que possam dizer onde foi que de fato aconteceu a maior batalha mesmo, a maior briga. Bom, Bruna também continua. O Jadiel é nosso aluno do doutorado lá. Vamos passando. Fabiana, agora o uso de iniciação científica, tanto IC quanto monografia de final de curso. Esse também é muito bom. A gente queria saber o que esses homens fumavam. E o do Romério. Até falei com o Marcelo na época, lembra, para a gente ver também, comparar com os da... Mas aí não deu certo. Bom, pode passar mais depressa. E eu queria chegar... Também foi o ano passado, na apresentação do trabalho dos meninos IC. O Carlos Atievarni, a gente também fez algumas análises para ele na Bahia. Bem interessantes, com resultados muito bons, porque a gente conseguiu encontrar vestígio, justamente de pigmento, numa fogueira. Quem sabe, está aí dessa forma. Pode passar, que agora já não dá mais tempo. Pode passar. Justamente, Luiz Carlos, eu, Gusta e Fabris. É que a gente montou esse grupo para o MIMUS, o microscópio... O moço bala portátil. E levou lá para a Serra da Capivara e fez justamente as medidas lá. Pode passar. Lá no campo. E viu essa... Então, o MIMUS no campo. Aqui é uma fluorescência no meio, mas em cima está o MIMUS, embaixo também. Então, pode passar também. O que a gente está trabalhando de técnica hoje, basicamente? Continua com os exames. Inclusive, usando muito aquele microscópio, o proscópio, aquele microscópio portátil, que tem nos dado também excelentes resultados, inclusive no campo. Já me disseram que o tempo acabou. E as análises continuam sendo a fluorescência, agora a portátil, a rama e o moço bala, sobretudo o portátil. Esses são, para a gente, fundamentais. Nós não conseguimos ainda bons resultados com a difração. Não conseguimos. Na realidade, para pigmento, para micro, amostra. Lógico que para outras coisas a gente vai já discutir. Vamos passar. Aí são nós três, hoje, da Federal, lá do Piauí, que estamos à frente desse grupo, o Benedito, eu e Luiz Carlos. Mais rapidinho. Tem também o professor Bartolomeu, da Física, não sei se você conhece, Douglas, que trabalha também. Ele, inclusive, é o responsável pelo microscópio eletrônico, lá da Federal do Piauí. Ele tem um belo trabalho com os fósseis. Eu falava hoje com fósseis, com paleontologia. Encontrou resultados, marcadores químicos para dar origem de fósseis. Se ele vem lá daquela região do Parnaíba, da formação pedra de fogo lá do Parnaíba, ou do Puti, segundo a composição química. Bem interessante mesmo. Inclusive, o trabalho deles foi publicado na Nature. Conseguiram. Bom, enfim, vamos passar. Agora já acabou mesmo. E daí é só dizer que, mais uma vez, obrigada para vocês. Está bom? Obrigada.